Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o advogado René Nunes. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao doutor René Nunes no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Doutor René, responsabilidade civil. Como é que você vê isso e como as coisas caminham no cenário social que você conhece mais que ninguém? Bom, especificamente no caso do vínculo existente entre o direito e os demais cursos de graduação, eu vejo assim, no caso específico, vamos fazer uma menção ao curso de medicina. Posso se interromper antes disso, doutor? Pois não. Porque, na verdade, eu tenho observado, e até em função da sua fala, eu lembrei de um seguinte detalhe. Em algumas, em países europeus, em grande parte de países europeus, os cursos de graduação, de modo geral, eles têm junto o curso de direito. Então, direito em medicina, direito em farmácia, direito em engenharia, direito em engenharia civil, elétrica, mecânica, química, enfim. Nesse sentido, então, só para acrescentar a sua fala, doutor. Porque, na verdade, o direito engloba uma gama enorme, é o nosso cotidiano. E a responsabilidade civil, o que vem a ser? Preconizo o Código Civil, que é responsável aquele que comete algum ilícito civil ou penal. Especificamente quanto à citação que eu havia feito inicialmente do médico, do pós-graduando em medicina. Interessante ele ter a matéria direito e a relação do direito com a medicina, especificamente na questão de responsabilidade civil. No exercício da sua função de médico, ele pode cometer erros. Claro. E esses erros são suscetíveis de indenizações. O erro médico, o erro do dentista, o erro do farmacêutico. Doutor René, mas nesse caso não entra também o conhecimento do médico para a proteção dele, relativamente a denúncias, por exemplo, sem fundamento? Justamente, justamente, justamente. Por isso que se diz que o curso de direito está interligado com várias outras ciências. Exatamente. Ciências humanas, ciências sociais. Pois é. Um outro exemplo, doutor René. O engenheiro químico, aí eu falo de química que é a minha área. O engenheiro químico faz um projeto de um posto de gasolina, por exemplo, para um local inadequado. Então, tudo isso tem que ser antecedido de um estudo que permita não apenas a análise ambiental, mas também os riscos. Localização, justamente. Aí teria que ter alguém no ramo do direito para cuidar da área ambiental, o plano diretor urbano. Tem todos esses aspectos. Então, é de fundamental importância o ramo do direito na sua interligação com as outras várias áreas e cursos de graduação e pós-graduação. Perfeito essa sua intervenção. Eu penso que concordo plenamente com isso. Espero que os coordenadores, os diretores, os gerentes de educação comecem a perceber também esta necessidade. Então, René, uma pergunta. Quais foram alegrias e algumas tristezas durante esses 30 anos, 3 décadas praticamente, de exercício da função no direito? Especificamente no... No modo geral, claro. Na função. Na área de... Isso. Na minha vida profissional? Claro, perfeitamente. Olha, a felicidade do dever cumprido, a felicidade de participar, não ativamente, mas participar desse momento de passagem na época da Constituição de 88. Pois é, interessante isso, não é? Isso traz uma renovação, apesar de que algumas leis no Brasil são bastante... O Brasil é riquíssimo em, desculpe te interromper, o Brasil é riquíssimo em legislação. O problema é o seu efetivo cumprimento. Pois é. Que é de difícil... Mas, doutor René, nós vivenciamos agora na época da apuração das eleições, inclusive participamos de uma discussão aqui na própria Nússio TV, e nós observamos que existe uma lei de 1950 que não permite que qualquer cidadão, mesmo que tenha cometido um delito, ou que foi encontrado pela própria polícia, cinco dias antes, dois dias depois das eleições, do dia da eleição, ele não pode ser preso. Como é que você vê essa lei de 1950, doutor René? É retrógrado, não é? Pois é. Eu acho que mereceria um... No mundo contemporâneo, é retrógrado. É. Legislação antiguíssima, que não se diz nem o porquê. Exato. E existem outras diretrizes, leis, enfim, que estão também obsoletas, doutor, no espaço, no cenário jurídico nacional? Olha, de pronto, eu não sei te precisar, mas o que eu sei hoje que existe e que vai tornar bem mais célebre a vida do advogado, do membro do Ministério Público, do magistrado, delegado, seria o novo Código Penal. Ah, perfeito. E isso é fundamental, tá? Nosso Código Penal é... Doutor René, a gente está acompanhado na televisão. Eu quero aproveitar a tua presença para te fazer perguntas, inclusive, que são de curiosidade dos seus espectadores. O julgamento do Mensalão, por exemplo. E no julgamento do Mensalão, se montou um cenário bastante amplo, inclusive dos meios de comunicação nacionais, e você vê, observa, por exemplo, o Joaquim Barbosa fazendo algumas denúncias e algumas punições, e ao passo que outros não o acompanham nos seus votos pela condenação ou não. Como é que você vê essa discussão, como é que você vê esse julgamento como advogado, como brasileiro, como estadão brasileiro? Eu vejo, como advogado, eu vejo com muita alegria, porque direito não é uma ciência exata. E por ele não ser uma ciência exata, é que as opiniões divergem. E os entendimentos são vários. Por isso que eu acho assim, que no caso específico do Mensalão, são volumes enormes que foram encadernados lá, e está lá o processo, não sei quantas mil páginas. Milhares de páginas. E o relator tem um entendimento, mas os outros ministros têm outro entendimento. Então, por isso que eu acho bonito, porque não é uma ciência exata e as opiniões podem efetivamente divergir. E isso faz com que a própria Justiça Nacional se consolide, exatamente por esse exemplo, não é, doutor? Justamente por isso que se nós temos aqui uma decisão de primeiro lugar, um juiz singular, depois passa por uma decisão de um colegiado, aí sim são três, quatro que vão decidir, vão analisar a situação e vão decidir de forma colegiada. Olha, interessante. Eu quero, doutor René, te fazer uma pergunta para a gente responder no último bloco, depois no próximo bloco. Qual é a emoção que sente um advogado, por exemplo, ao vencer e ao não ser bem sucedido numa causa? E uma outra questão que me surgiu, doutor René, é a seguinte. Uma das coisas que nós, leigos, laicos em jurisdição, nós tememos muito é perda de prazo. Eu quero saber de você, como advogado renomado na nossa região, se isso ainda ocorre, não é? E se essas perdas de prazo para peças, para coisas que eu também não tenho conhecimento, apenas superficial, que trazem certo temor para o cidadão que desconhece esse fato. Vamos falar sobre isso daqui a pouco mais? Ok. Então, estamos conversando com muita honra com o advogado René Nunes, advogado com larga experiência na nossa região e, apesar de jovem, com praticamente 30 anos, 3 décadas de atuação no espaço jurídico de Tubarão e região. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela e enviar perguntas ao doutor René Nunes no e-mail ciência.pesquisa.br. Momento e já voltamos. Música